A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. A valsa que sonhei da opereta Valsa Proibita, valsa motivo da mesma. Amém. 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 Minha segunda composição, zingaresca, valsa característica. Amém. 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 Um vestidinho de beijos, fiz em teu corpo querido, um vestidinho de beijos. Disseste que lindo vestido, mas ficou muito apertado. Disseste que lindo vestido, mas ficou muito apertado. Dá mais uns beijos, querido, pra ele ficar folgado. Dá mais uns beijos, querido, pra ele ficar folgado. Vou gravar algumas composições minhas. Começando por Clorilis, a minha primeira composição. Clorilis 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 Amém. 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 Amém preta, com carinho, dá-lhe o seio acalentando. Drôminhozinho, drôminho, tão drôminho dos passarinhos. Drôminhozinho, drôminho, drôminho do sonho dos anjinhos. Drôminhozinho, drôminho, drôminho logo meu branquinho. Drominhosinho, drome, quero ir ver o meu pretinho Numa réde o seu pretinho está com fome a chorar Diz mãe preta, bem baixinho, sem ter leite pra lhe dar Diz mãe preta, bem baixinho, sem ter leite pra lhe dar Drome pretinho, drome, pra tua fome esquecer Drome pretinho, drome, que esta vida é um sofrer Drome pretinho, drome, mãe do céu, vem te buscar Drome pretinho, drome, pra no céu te amamentar Drome pretinho, drome, que esta vida é um sofrer Obrigado.